E começou, a bola já está rolando o Berinho Watt primeiro. Vem pela direita a primeira falta do jogo. Quem chega encostando é Paulo César em cima do Alciro, número 7. Renato Sátero já está na primeira bronca do jogo. Chama a atenção do jogador do Aze. Vem para a cobrança o zagueiro Alcione. Joga na entrada da área, subiu todo mundo, escorou o Serginho. Ela passou, foi para a linha de fundo, mas levou o perigo. Chega Amaral, tirou dali, a bola sobrou com o Berinho. Tentou levar na conversa o Ozeias, que cometeu a falta, obstruiu a passagem do jogador do Trigolô. A torcida gosta, levanta aqui nas arquibancadas. Jorge Reis vem para a cobrança da falta, levanta na área. Subiu o goleiro Évil, tirou, Amaral completou, completou o Ozeias. Na segunda, Ozeias tirou, jogou para cima. Alcione, escorou de cabeça, no vazio, vai subir Paulo César. Alcide Ormina, primeiro que ele, saiu do Paulo César na primeira, na segunda, já está na área. Opa, falta! A torcida pediu pênalti, mas não existiu. Paulo Silva e Norinho. Seis, sete jogadores na muralha. Correu o Norinho, bateu o rasteiro, colocou, vai no gol! Gol! Norinho, Norinho cobrando falta, quando eram decorridos quatro, quatro minutos e cinquenta segundos no primeiro tempo. Com ela, Alcione, vem a Deilton pelo meio, colocou com o Genildo, saiu, o goleiro pegou o vino. Espetacular, espetacular a saída do goleiro do CSE. Aos sete minutos de jogo, ele fez a grande defesa do jogo até o momento. O dia jogou com a Deilton, tentou pela ponta direita, tem condição, a zaga pedia impedimento, ele jogou na entrada da área, subiu o vino, tocou na bola, sobrou a Paulo César, olha o gol! Saiu, saiu pela linha de fundo na batida do lateral, Paulo César. Saiu mal, o goleiro vino, tocou, deu um presentão pro lateral direito do time do Asa, que não soube aproveitar e bateu mal na bola, foi pra fora. Escanteio para o CSE, que vai vencendo por um a zero. Norsato. Levantou, ficou todo mundo olhando, chegou! Zagueiro Norinho, tocou de cabeça pra fora. Zé Pedro, bate baixinho, resbalou na zaga, sobrou o Paulo César, Marquinhos, tiraram dele, olha, bateu pro gol! Perdeu a maior oportunidade do time do Asa, o zagueirão Admirom. Botou a bola onde não devia, Jasson, na área, subiu todo mundo, Neto, bateu na trave, voltou o Marquinhos, bateu pra cima. Subiu todo mundo, vino, foi cargueado. Na área, a bola vai sobrando, olha o cochilo da zaga, cal, foi gol! Cal! Ficamos por aqui. Na próxima semana, o programa Lagoas, Terra da Gente, voltará a enfocar as notícias do interior de Alagoas. Bom dia! Tchau, tchau! Obrigado.